O Sertão Vista de Luto Que cantava nas estradas para os árvores dos tropeiros O Sertão Vista de Luto morreu grande boiadeiro Não se ouve aquela voz que alegra dos companheiros Choram todas as famílias, chora o Sertão inteiro Quando passa a boiada, guarda a querer Boiadeiro Até hoje nas estradas e nos campos tudo é triste Só há nuvens de poeira, mas o canto não existe Pelos verdes cafezais, vem pra lá de um potreiro Dizem que a meia-noite aparece o coriadeiro Choram todas as famílias, chora o Sertão inteiro Quando passa a boiada, guarda a querer Boiadeiro Boiadeiro